Olá amigos, sejam bem-vindos. Se você quiser assistir mais vídeos e ser o primeiro a ser informado sobre novos eventos, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar o sino de notificação para ser informado instantaneamente sobre cada vídeo. As coisas ficaram confusas novamente na mansão. Afif foi hospitalizado. Eu não sabia se deveria ficar feliz com isso ou não. Neva quer ser atrevida e colocar a foto do pai na sala. Segundo ele, é lá que pertence o pai. Afif chega à sala enquanto ele coloca aquela foto e pergunta o que está acontecendo aqui. Neva, cuja única função é causar agitação, diz que seu pai também tem direito a este álbum de família. Afif também tira essa foto. Neva tenta detê-lo. Mas Afif grita com ele dizendo não tenha cuidado e grita que você não sabe o que significa hóspede. Afif fica muito zangada com Neva e a sua pressão arterial sobe. Naquela época, apenas Priam estava na mansão. Priam, por outro lado, os ouve sem ser visto. Ele deve gostar quando Afif fica bravo. Quando a pressão arterial de Afif sobe, ela desmaia. Naquela época, Orun também está com Nur-Sah. Orun soube que Nussah se casou. Ele vem para Nur-Sah e diz que você se casou. Nussah olha para o rosto de Orun, sem saber o que dizer. Orun diz a ele que você podia ter-me contado isso. Embora todos pensássemos que Selan disse isso, Kenan disse isso a Orun. Embora o casamento fosse falso, Kenan queria obter o consentimento da família de Nussah. Orun já disse que Nussah confiará esta situação a você. Kenan disse a Orun que já havia feito isso por Nefes. Quando se trata de uma criança, Orun permitiu isso. Quando Nussah descobre que Kenan disse isso, ele olha para ele com severidade. Depois, Orun e Nur-Sah conversam. Orun conta a ele sobre os acontecimentos na mansão. E Orun vai até Kenan e diz, meu irmão está confiado a você e sai do lá. Enquanto Kenan pensa que Nussah ficará zangado com ele, Nussah diz a ele que você fez um ótimo trabalho ao informar meu irmão. Enquanto Orun e Ira caminham pela rua, Orun recebe um telefonema e diz que Afif foi hospitalizado. Orun e Ira vão imediatamente para o hospital. Afif está inconsciente. Orun pergunta a Svetuk o que aconteceu e quando ele diz que eu não estava na mansão, Orun volta os olhos para Priam. Priam diz a ele que ela não viu nada, embora tenha visto tudo. Depois que essa mulher é realmente uma cobra, Orun manda todos para a mansão, mas Ira não quer ir para a mansão. Ele diz que não serei útil para Afif, mas talvez possa fazer algo por você. Quando Orun ouve isso, ele acaricia o cabelo de Ira e diz a ela que ter um coração compassivo e saber que ele é dono desse coração é um sentimento além de qualquer coisa. Quando Orun conta isso para Ira, Ira fica muito envergonhado. Entretanto, Neva está feliz por ter Afif hospitalizado. Quando Sianjir pergunta a ela o que aconteceu na mansão, Neva diz que posso ter perturbado um pouco a paz deles com o meu comportamento irritante. Neva está oficialmente feliz por ter Afif hospitalizado. Enquanto isso, Sianjir conta a Orun o que Afif está morando na mansão e por que ela está nesta situação. Depois de desligar o telefone, Orun diz a Ira que da última vez que eles discutiram com Neva na sala, desta vez eles estão ultrapassando um limite que nunca deveriam ultrapassar. Orun fica muito zangado quando diz isso. Ira vê sua raiva. Orun irá responsabilizá-los por isso, mas está esperando que Afif acorde. Naquela época, quando Neva conta ao irmão tudo o que aconteceu, Sianjir diz a ela que não tem ideia de como eles puderam subestimar Orun. Sianjir não subestima Orun, mas Neva realmente subestima Orun. Subestimar Orun assim lhe custará muito. Por outro lado, Ira está tentando acalmar Orun e diz-lhe para se levantar com raiva e não se sentar em perigo. Mas Orun está muito zangado e diz-lhe com raiva que não pensará nos danos deste assunto. Depois de algum tempo, Afif acorda mas não diz nada a Orun. Quando Sianjir ouve que Afif não contou a Orun, ele conta isso a Neva. Sianjir vai ao hospital ver Afif. Orun está no quarto de Afif. Ira sai para deixá-los sozinhos. Enquanto Ira está no corredor, Sianjir chega lá. Como Ira sabe que Orun está com raiva, ela entra em pânico ao vê-lo. Sianjir chega até Ira e quer entrar, mas Ira diz a ele que ele está descansando agora. Ao ouvir isso, Sianjir pergunta, você não me deixa entrar no quarto do meu primo? Ira não pode responder a isso. Enquanto pensava no que dizer, Orun sai do quarto de Afif. Orun fica muito bravo ao ver Sianjir ali. Ele chega até ele e olha para ele com olhos zangados e diz, sabemos muito bem onde parar e onde parar. Orun está muito zangado, mas está tentando manter a calma. Não sei quanto tempo isso vai durar, mas Afif com certeza estará nos hospitais por causa disso. Embora Sianjir esteja sendo inteligente, Neva está fazendo o possível para perturbar a paz deles. Mas Orun não os perdoará, basta um pouco de tempo para revelar tudo e mandá-los de volta para o lugar de onde vieram. Espero que este casamento não seja adiado por causa deles. Nusá e Kenan passaram a ficar no mesmo lugar. Nusá está deitada na cama de Kenan. Kenan também está deitado no sofá. Quando Nusá não conseguia dormir ele sai para beber água. Quando ele chega à cozinha, Kenan está dormindo lá. No momento em que Nusá está enchendo a água, Kenan pergunta o que você está fazendo. Quando Nusá ouve a voz de Kenan, ela de repente deixa cair o copo que está em sua mão no chão. Kenan diz que eu cuidarei disso. Mas Nusá diz que eu quebrei, vou recolher. Enquanto eles estão sendo teimosos, de repente eles riem e dizem, olhem para a nossa situação. De manhã, Nusá se levanta e vai até onde Kenan está deitado e começa a bater na porta. Ele lhe pergunta se você está dormindo a esta hora. Enquanto Nusá bate na porta, Kenan vem atrás dela e diz, acordei e fui comprar pastéis quentes. Então chegam Fatih e Salã. Enquanto Kenan e Nusá estão ocupados com o trabalho, Fatih pergunta a eles, vocês vão trabalhar no primeiro dia do seu casamento? Vão de férias. Naquela hora, Orun chega e diz a Nusá que você é casado. Nusá fica primeiro surpreso. Depois, Orun dá os parabéns a ele. Nusá está muito feliz porque Orun não está zangado. Enquanto isso, Voslat está com Friat. Voslat diz a Friat que não gosta de Nusá. Friat diz que Nusá é uma boa menina, você não poderia amá-la. Voslat, por outro lado, encerra o assunto dizendo-lhe que nunca o amei. Tunes foi à casa de Razit. Razia do elogia. Tunes, deixe-me contar a ele porque vim aqui. Se Nefes se encontrar com Kenan fora do horário de visita, desistirei deste caso. Kenan fará o possível para conseguir Nefes, diz ele, se ao menos persuadir Nursá de Miran-l a se casar com ele, seguraremos nossas mãos com força. Razit e Afet ficam muito surpresos ao ouvir o sobrenome de Miran-l. E ele lhe pergunta, Nusá é a filha de Miran-l. Depois que Oron deixa Nusá, Nusá fica com raiva de Kenan por contar a seu irmão que eles se casaram. Kenan diz a ele tudo o que você quer dizer agora. Nusá disse que você informou meu irmão. Kenan diz, ligue para mim o quanto quiser, ele tinha o direito de saber disso. Nusá se aproxima dele e diz que você fez bem. Enquanto eles conversam lá, eles começam a discutir novamente. Quando Razit e Afet descobrem que Nusá é de Miran, eles fazem planos para conseguir dinheiro dele. Kenan e Nusá continuam a lutar. Quando a briga fica mais longa, eles vão para a cozinha. Para mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificações, curtir e comentar o vídeo. Até mais.